Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo agora, graças a Deus, tá indo tudo bem, né? Eu parei de gravar vídeo por motivo de saúde, né? E fazendo, acompanhando o meu marido no médico também. Eu não tava tendo tempo pra fazer meus artesanatos. E agora, pessoal, eu vou continuar gravar vídeo, tá? E fazer meus artesanatos e se eu puder eu vou mostrar pra vocês, tá? E tem umas pessoas perguntando se eu não tô passando passo a passo. Infelizmente não, pessoal. Eu só mostro meus trabalhos de pronto. Alguma coisa tem aí no canal que tem o passo a passo, tá bom? E eu vou mostrar os guardanapos que eu fiz durante essa semana. Ó, eu fiz com bonequinha, tá? Esses bicos maiores. Fiz essa vermelha. Ó, e essa amarelinha com bico maiores também. E fiz essa roxinha também aqui, pessoal. Ó, eu adorei essa roxinha. E com bico grande também, tá? E tem esses daqui que eu acabei de fazer a pintura, pessoal. Tava secando. Ó, fiz essa aqui. Vou fazer a sainha roxinha também. E a vermelha também. Ó. Aí vou fazer o barrado vermelho também. E é isso, pessoal. Se alguém gostou aí do meus trabalhos, do pano de prato, comente aí, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, pra quem não é inscrito. E pra receber notificação também, tá bom, pessoal? E é isso. Um grande abraço pra todos vocês. Que Deus abençoe, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.